É o Manecer Rebrief Está aqui um, está aqui um! Alô, alô! Como é que é, Manos? Espero que vocês estejam bem. Está bom, turnar bem! No Gameplay de hoje, estamos no Revert, e há um Gameplay bastante especial, porque eu estou com o meu irmão mais velho, que é o DL, e dominamos este jogo muito bem. Temos o áudio do Dani a passar, eu não, não sei porque, mas acho que ficou muito fun a gente ir ouvindo uns momentos do Dani. Estes últimos dias não publiquei, pedi umas pequenas obras aqui em casa, mas já estão feitas, por isso, let's get it. Neste vídeo eu quero saber qual é a vossa área favorita no Rebirth. A minha é a Nova 6 Factory. Sempre foi lá que eu gostei de cair e começar a Gather some kills. Como eu vos disse, este gameplay é super especial, por isso espero que vocês curtam mesmo. Deixem like se gostaram e subscrevam para mais vídeos. Não se faz aproveitar que você aconteça. Caralho Eu não tenho arma Eu tenho a Precision Uau puto, Demar, outra vez Estou colocando a granada Estava ali Estou colocado para a localização do target Estou colocando a granada Estou colocando a granada Estou colocando a granada Estou colocando a granada Estou atentados Estou colocando o território Continua a locura A sua janela está fechando rápido. O gás está fechando. Fique para a nova zona de segurança. Os inimigos estão atrasando sua posição. O inimigo está atrasando sua posição. Vou virar um pouco. Vou virar. Vou virar. Vou virar. Vou virar. Vai para seu frente. Vai para você. Eu vou virar. Vou virar. Você está fazendo o seu lance. Vá para você. Já está Estava atrás tipo, turista Comprou EV Askam-me recon UAV entering the AO Barking rally point Output Javion decadента output, ali snipe Ignore that Hostile maneuvering Tô a ir pô, tô a ir Onde é que ele tá? 25 aqui, 2 7 metros, puto, 7 metros Ok, só faltam 2 lá embaixo, puto Tá faltam 1 Tá faltam 1 Oh my god, primeiro jogo, primeira vitória Certo Tá faltam 2 lá embaixo Tá faltam 2 lá embaixo Certo Tchau, tchau.